Olá, aqui é o Federico Porto e o assunto de hoje é aprendendo uma nova língua. Qualquer um de nós que já tentou aprender uma outra língua sabe como é difícil. Aliás, acredita-se que a coisa mais difícil do ponto de vista cognitivo que todos nós fizemos em nossas vidas foi aprender a língua que falamos. Portanto, é necessário ter uma estratégia para aprender outra língua, senão fica muito difícil. Eu vou lhes passar três dicas extremamente poderosas. A primeira delas, para você aprender qualquer língua ocidental, se você quiser, por exemplo, aprender o que um americano fala 95% do tempo dele no dia a dia, você precisa aprender duas mil palavras. Ou seja, com duas mil palavras em inglês, você consegue falar o que o americano fala 95% do tempo. Se você quiser falar o que ele fala em 97% do tempo, você tem que aprender 30 mil palavras. Olha a diferença. Duas mil palavras, você fala 95%. Para falar 97%, são 30 mil palavras. Então, o primeiro ponto é descobrir quais as duas mil palavras mais utilizadas em uma língua. E com isto, você tem um grande avanço. Já facilitou. Segunda dica. Escolha um assunto que você gosta. Por exemplo, você gosta de esportes, você gosta de ler sobre saúde, sobre dietas e você passa a ler textos na língua que você quer aprender referente a esse assunto. Você vai ter uma motivação a mais. Tem alguns termos que você já conhece e isto facilita. E a terceira dica é você procurar ouvir, assistir vídeos na outra língua para você acostumar com a melodia. E aqui também vale você ouvir e assistir referente aos assuntos que gosta. Porque assim tem um novo motivador. Motivador. Correto? Então, pense nisso. Descubra as duas mil palavras mais faladas. Escolha um assunto que você gosta. Leia ele na outra língua. E procura ouvir e assistir para acostumar com a melodia da língua. Pense nisso. Coloque em prática. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto